o cara tem um negócio é engraçado que a gente ganhou libertadores aí é aí eu fui embora com ele com Ronaldinho né aí minha mãe acreditou no telefone né aí eu falei mãe então fala com Ronaldinho aí ele falou o Dona Cida tudo bem cuida do meu filho aí ele até brincou não pode deixar que ele tá comigo eu lembro que foi eu e o Germerson ainda o pai os meninos no futebol foi legal a gente foi para casa dele lá foi uma festa danada só que a gente tem treino né no outro dia o Cuca liberou só os cara que que eram titular aí depois a gente pegou o Cruzeiro ainda eu acho depois do jogo do acho que do da final o ataque já com o Cruzeiro aí quem jogou foi a a gente os que me jogaram aí teve que voltar para treinar né para comprar treinar para descansar e treinar porque a gente vai na casa ele era de noite já era quase madrugada já a gente tem que voltar para dormir e treinar e enfrentar o Cruzeiro e ele deve ter ficado na noite toda E aí E aí